Vou te comer Xoban, obrigada por ser o donante, Xoban, ajudando a pagar o hotel da melhor forma, Xobolas Tamo junto demais, Xoban Vamos dar aquela roletadinha Vou mostrar a paisagem pra vocês Bora Enche mais pra tentar ligar, eu vou encher Ainda tu pistola CTGQN me seguiu no Insta Caralho, vou ter que tirar a blusa Caralho, vou ter que tirar a blusa, velho Puta que pariu, hein, mano Muito obrigada pelos quinhentolas, mano, vou tirar a camiseta Muito obrigada, você tem direito a uma verdade, hein, Xoban Qualquer pergunta Caralho, hein, vou ter que tirar a camiseta, mano Rajada, mano Qual que foi o nome do herói, Ghosh? Qual que é o nome do herói? Puta merda, mano Pagou a jacuzzi zona, velho Brabo Ai, caralho, vamos lá Tem que tirar a blusa Ai, que vergonha, que vergonha Nossa, eu tô muito envergonhada Pelo menos tá sem LED, vai É, mano, LED foi de F, tá ligado? Bora Ai, estou tensa, mano Estou tensa Não achei que o cara ia mandar aqui, então Tá bom, peraí, deixa eu desligar aqui Nossa Eu já fiz a roleta, Tutu Você tirou uma dança Eita, porra Rajada Amorante brasileira O que é isso, Ghosh? Segura o pau que o bão vai tourar Rapaziada, segura o pau que vai tourar o bão, mano Não perca o próximo episódio Porque nós também não Jovem dos Jovem dos Jovem dos Jovem dos